O bem da nossa sociedade, o bem da nossa cidade, como bem falou o vereador Ney, o vereador Pacô, o vereador Júnior, a gente já discute muitas coisas aqui, às vezes, com nem tanta importância. E o que é importante discutir, a gente às vezes esquece de discutir. E isso eu estou me colocando no meio também, não estou me retirando não, estou colocando no meio. E por isso eu pedi a todos aqui que vamos falar em nome do povo santo Antônio para pedir médico do PSF, vamos falar do povo santo Antônio para pedir remédio do posto de saúde, vamos falar para pedir um carro no carro, no traje, no TES, vamos falar para pedir a retroalhação dos ônibus nas redes municipais, vamos falar das iluminações que eu tenho e que o povo está pedindo. Vamos pedir as lixeiras que mais uma vez eu não tive o meio mesmo. Vamos pedir também o conceito dos esgotos, o conceito dos lançamentos, que inclusive o vereador Ney, eu até parabenizo, está também trabalhando nessa busca, mas que vamos trabalhar em conjunto no bem da nossa cidade. Vamos falar dos pagamentos que eles se encontram atrasados dos funcionários contratados, inclusive de alguns motoristas de ônibus, que inclusive é um dos fatos que eles estão indo buscar os alunos, pelo menos os tios chegados, é isso, vai doido, vai doido. E ainda, vamos saber por que os contratados principalmente só vão trabalhar até 31 de novembro, se o contrato é até dezembro. E eu digo isso com propriedade porque os professores contratados do Edo Barbosa só vão trabalhar até 31 de novembro. E, inclusive, as provas começam na primeira semana de dezembro e muitos dos contratados estão tendo que adiantar as provas porque eles dizem que não vão trabalhar de graça os meses, os dias de dezembro. Porque se vai ter pagamento até novembro, então ele não vai trabalhar até dezembro porque já foi dito que não vai ser pago. Então, vamos pedir isso ao prefeito, ao autor das autoridades e que nós, aliadosos, façamos aqui o nosso papel, ao invés de estar discutindo coisas egoístas, brigas de édo, de poder, que muitas vezes pode ser deixado de lado. Quero dizer, declaro aqui em São Antônio e ao povo de São Antônio, se alguém deseja a cadeira de presidente da Câmara, que brilhe em todas as formas por ela. Agora eu, velhador Júnior e Teixeira, jamais vou querer esse lugar pra mim. Isso não me encanta. Eu não desejo isso pra mim. Uma boa coisa a todos, essas são minhas palavras. Essas são minhas palavras. Obrigado, Júnior.